A água do rio Piracicaba, parte dessa água é destinada para abastecer a cidade de São Paulo e depois de sofrer o impacto da cana-de-açúcar ele volta para o Rio de Janeiro. Essa é a água do rio Bichler, divisa das cidades de Florianópolis e São José. Apesar da aparência bastante clara dessa água, é uma água completamente degradada, com vidas cheias de metais pesados. Essa é a água do rio Côrre, em Panamá. É minha água, é sua água, é nossa água. A água do rio Côrre, em Panamá. É minha água, é sua água, é sua água. A água do rio Côrre, em Panamá. É minha água, é sua água. Nós estamos, nesses dois dias, 20 e 21 de julho, realizando um seminário internacional, que é um panorama político para identificar estratégias de privatização da água na América Latina. E nesse seminário, que conta com a presença de quase em torno de 15 países, grande parte das delegações da América Latina. Também temos membros da Europa e da África. E nesse seminário nós estamos discutindo, tentando identificar todas as estratégias, os planos das grandes corporações internacionais para privatizar a água. Nosso entendimento é que nesse momento de crise internacional, onde o capitalismo teve uma redução nas suas taxas de lucro, ele agora se movimenta com maior velocidade, justamente para retomar essas taxas de lucro. A intensificação do processo de privatização da água faz parte dessa estratégia internacional das grandes corporações. Quero terra, quero água, quero vida, quero mostrar a minha raiz, mostrar que pertence a essa terra, que sou desse povo, que nasce, que luta, que sofre. Além disso, faz parte da história. Bom, me parece que um encontro internacional sobre o tema do água é clave, porque, no final de contas, é o elemento vital. E no processo dessas privatizações, nos parece que a última trinchada de privatização são os mal chamados recursos naturais, porque para nós são os bens naturais comuns. e por isso nos parece que tem que ser uma discussão que é de todos, de todas, de todos os países e povos para defender o direito humano ao água, e o água como um bem natural, colectivo. O água é uma soberania dos povos, no sentido de que não é de um só povos, mas de toda uma região, porque desde as lluvias, os rios, os acuíferos, não é certo? Compartimos o água, e é a fonte de vida. Vamos precisar de todo o mundo. Um mais um é sempre mais que dois. Para melhor juntar as nossas forças, é só repartir melhor o pão. Recriar o paraíso agora, para nascer, merecer quem vem depois. Obrigado.